Quando o homem está sozinho no seu monte Vem no meio da natureza Escutando a água correr na ponte É dono de uma riqueza Há um saudade do seu tempo de outra hora Quando a vida me obrigou A deixar o meu mentir e ir embora O meu coração cruz Já não me espaçaria Já não me sinto mal a ver Já não vejo meu sorriso Já não vou me afagar Só não vejo meu sorriso Porque está dentro de mim Não conseguei tirar O meu monte de bênção Apaguei a porta Diz a Deus ao cantor Mas estou Sabendo o meu corpo está torta Procurar vida melhor Já por mim eu não tenho trabalhado E para cantar o meu pão Mas quem nasceu A do meu lugar Só não vejo meu sorriso Agora não vejo meu sorriso Já não vejo meu sorriso Já não me sinto mal a ver Já não vejo meu sorriso 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 E se gostou deste vídeo deixem o seu like beijinhos e abraços Pabalho